Uma garota tirada demais Já tem um namorado, então pra que quer mais? Motivos tão bobos Tome e mato Teus membros ao corpo, ela merece a nós Joguei os pedaços, não falem sobre jamais Um bom dia a todo mundo Isso é impossível, não é óbvio Porque estão todos assim Tome e mato dos moços Estão todos enlouquecendo A linda garota voltando Ainda lembro de vocês me matando Despertou desejos São tantos desejos insanos Qualquer coisa pela mulher que amou Saiba que isso é por amor Eu vou matar você Não vou salvar Um conto te tome Você vai namorar Isso que me preocupar Então agora a garota será morta Olha só volta e vem Ela sempre volta Despertou amor Tevejos tão insano Hoje eu vou te beijar Você tá me amando Estou tão bem Seu amiguinho já tá com alguém Ora, meu bem, se pergunta que ele tá com quem convém Oh, bonita demais Oh, casas anormais O que senti por mim pra eu ter finas tão fatais Yeah Olha, será que Tome e merece isso? Por motivos tão bobos eu desperto os meus instintos Você vai ser atormentado por isso se mantém vivo Oh, doce Tome e é porque cê faz isso comigo Talvez porque o meu ego é tão grande Talvez porque quero te amar a todo instante Me mata o nosso santa marco Por mim quero que cometa loucura Estão todos enriquecendo Com a linda garota voltando Ainda lembro de vocês me matam Despertou desejos São todos desejos insano Qualquer coisa pela mulher que amou Saiba que isso é Por amor Eu vou matar você Não, por favor Um cantor de Tome Você vai me amar Tudo isso que me preocupa Então agora a garota será morta Olha a sua volta e vê Ela sempre vai Despertou desejos tão insano E só vou te ver já Você está me amando